Então, como você tá vendo aqui, ó, as telhas são, essa telha aqui, ó, ela é uma telha plana, né, como você tá vendo, na verdade ela tem dois, dois tamanhos de telha, né, tem essa telha aqui maior e tem essa outra aqui que é menor, e além dessa telha maior e menor, existe uma outra que é meia telha, né, na hora que tá cobrindo tem que utilizar os três modelos de telha, né. Olha aí pessoal, olhando aqui de cima, como que fica, né, a zíper fica bem encostada uma da outra, né, vou mostrar pra você aqui a galga, olha pra você ver, essa galga aqui, ó, ela pegando deste ponto até esse aqui, ó, tem 14 centímetros, no caso, os 14 centímetros se medem deste ponto a este aqui, ó, então 14 centímetros, ó, você pode ver, ó, Sempre aqui, ó, e não, nunca se mede ripa deste lado a este aqui, ó, desse jeito ela começa a dar diferença, agora aqui não, vamos imaginar que essa ripa tenha 5,5 e essa tem 5, não tem problema, porque você tá sempre sua referência na parte de cima aqui, então esse meio centímetro que tiver diferença, ele vai tá sempre pro lado de baixo, é, não vai dar, vamos dizer assim, não vai ter interferência na hora de você tá cobrindo, né. A primeira ripa do beral que vamos ter que colocar, ela tem uma medida diferente, é, tanto na, em questão da altura, quanto na questão da, da largura, mas isso eu vou mostrar pra você, é, depois que finalizar essa parte, né, você irá entender melhor. Agora vamos dar continuidade aqui, né, pra, no ripamento, ainda falta finalizar aquele pedaço, todo esse pedaço aqui, e o outro lado ali ainda. Falta todo esse lado aqui ainda, ó, falta todo esse lado aqui ainda, então hoje a nossa ideia é finalizar esse aqui, né, e vamos ver se conseguimos jogar um pouco de telha pra cima. Tchau, tchau. 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 Entscheidou. É, cortar as pontas, né, é, tanto daquele lado, quanto desse aqui, né, e a ponta dos caibos, né. Vou mostrar para você um detalhe ali no beral E uma solução que tivemos que arrumar aqui na obra E no final eu gostaria de saber qual a sua opinião Esse lado aqui também está em andamento Quase finalizado também Bom, vou mostrar para você o detalhe que eu mencionei ali embaixo Bom, como eu já mencionei no início do vídeo Essa galga aqui, este ponto até este aqui Tem exatamente 14 centímetros Porque esse tipo de telha aqui que será usado Essa é a medida que o fabricante pede Eu vou mostrar para você, só para você entender Então, olha para você ver Você pode ver aqui, 14 centímetros Vou tentar aproximar aqui 14 centímetros Ela pega da parte de cima da ripa até a parte de cima da outra Ou seja, dessa parte de cima aqui até a outra parte de cima O beral já tem um detalhe O beral já é com 10 centímetros Então ela pega da parte de cima à parte de cima Ou seja, dessa parte de cima a essa parte de cima aqui da ripa Isso, a gente fala da parte de cima em relação à posição que você está Ou seja, você está de cima para baixo Olhando para o beral do telhado Então, a gente fala de cima para baixo Só que o detalhe dessa ripa aqui Essa primeira ripa, ela já pede uma medida diferente Você pode ver aqui A primeira ripa é o tábua Como está escrito aqui, a primeira ripa é o tábua Um centímetro mais alta que as demais Ou seja, essa nossa ripa aqui Ela é um ripão Essa aqui é um ripão Ele tem dois centímetros e meio de altura Então essa do beral aqui Precisa de três centímetros e meio Como não tem Como na obra não tem caibro De cinco por cinco para a gente fazer isso O que eu fiz? A ideia foi usar uma ripa normal Sarrafiela com três e meio Então ela ficou três e meio por dois e meio O três e meio ficou para cima E o dois e meio Que é a espessura igual essa aqui Ela ficou ao contrário Mas por outro lado Criou um detalhe bacana Por que? Ela não ficou tão encostada aqui Esse vão Ficou parecido com esse Lógico que ficou um pouquinho diferente Mas não ficou uma frestinha de nada Se eu coloco duas ripas De cinco centímetros de largura Ela ficaria ao contrário Ela ficaria muito fechada Lógico que o fabricante também Eles pede Essa ripa aqui com três centímetros Por uma questão de estética Mas dificilmente se trabalha com ripa de três centímetros Na maioria das ripas É cinco centímetros de largura Essa aqui foi a que eu sarrafei Como você viu Aí antes no vídeo Eu tirei Ela era de cinco centímetros Então eu deixei ela com três centímetros e meio Para ela ficar justamente assim Igual até essa outra aqui Ela compensando Olha como a telha encaixa Agora se ela está à mesma altura Olha só o que já acontece Vou começar com aqui do início Eu vou colocar aqui só para você ver Quando ela não tem esse um centímetro Para compensar Então olha aí Porque é importante Essa última ripa aqui Ela tem um centímetro mais alta Que as demais Aí vira só Então por isso é muito importante Agora eu gostaria de saber Qual a sua opinião Respeito a essa ripa aqui Que eu sarrafei E deixei com três centímetros e meio Como que você faria Faria dessa mesma maneira Ou tiraria um centímetro Em uma outra ripa E dobraria em cima dessa aqui De dois e meio E aí acabamos aqui De fazer a fixação das ripas Agora vamos dar início Na colocação das telhas Você pode ver Está tudo ripado A ripa do beral Já está colocada também A ponta dos caibos Também já está cortada Como eu mostrei para você Lá de baixo O único que não falta É só essa lateral aqui Quer dizer O único que falta É só essa lateral Que não cortamos por quê Vamos trazer as telhas De lá para cá E ver onde vai dar Para estar cortando De maneira que fique alinhada Com a última fiada de telha As pontas dessas ripas Esse lado aqui também Mas aquele início Já foi feito o corte Olha aí Esse lado do beral está cortado Vou mostrar para você O outro lado Vou mostrar aqui A parte de baixo também Como ficou Mesmo dando trabalho Com essas ripas Pelo fato dela ser Mais encostada Comparada com qualquer outro Tipo de ripamento Fica um aspecto muito bacana Na parte de baixo Olha Sem cobrir Já está Já está um visual top Sem colocar as telhas Olha só como ficou bacana Depois de colocar as telhas Fica muito muito mais legal Esse aqui também Foi cortado Esse aqui você Acompanhou um pouco Como que eu fiz para cortar Você vê que eu utilizo A motosserra Já vou acompanhando A própria ripa Como referência A encosta O saiba da motosserra Paralela à ripa Assim eu consigo ter O alinhamento Da ponta do caibro E o esquadro do caibro também Que é um detalhe Madeira roliça É muito comum a gente cortar É no esquadro do caibro E não na prumada Dessa maneira Quando você olha de frente Quando você olha de frente Você vê o caibro Roliço mesmo Então quando você olha de frente Você vê toda a circunferência Do caibro Quando você corta ele chanfrado Já fica um pouco estranho É um outro detalhe também Que estrutura em madeira roliça Dificilmente se utiliza a tabeira Justamente para ter esse aspecto De você conseguir visualizar A ponta dos caibros Bom Agora vamos dar início Na cobertura E logo mais eu mostro para você Como está ficando E logo mais eu mostro para você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Então, vamos imaginar que o beral, seria ali embaixo, começa com uma inteira, vai ir na sequência, quando for começar a outra fiada, já começa com a metade e assim vai indo até finalizar todo o telhado. Um detalhe que eu observei aqui, eu acredito que essa telha para um telhado de madeira serrada fica muito melhor comparado com a estrutura em madeira roliça, porque a estrutura em madeira roliça, os caibos não tem uma planicidade na parte superior, mesmo passando a plana para para dar uma melhorada, não fica 100%, você pode observar alguns pontos, você consegue ver que a telha tem uma leve inclinação, igual aqui, ela não está totalmente apoiada, está um pouquinho, pouca coisa, mas está. Então, por isso que eu imagino que o telhado de madeira serrada, por isso que eu imagino que o telhado de madeira serrada fica melhor. Só que o detalhe, que mesmo estando um pouco levantada assim, é só estética, vazar não vai. Vou mostrar para você, como é que está levantada. Deixa eu empurrar essa para cima. A de baixo, ela está vindo até esse ponto aqui, então essa aqui, vou ter que descer para empurrar. Bom, vou empurrar ela pela parte de baixo, só para voltar para o local. Olha aí, ela voltou e acaba cobrindo a telha de baixo. Então, por isso que ela sobrepõe. Vou explicar para você como é a sobreposição, para você entender. A que cai nessa aqui, a que vem e cai nessa aqui, ela cai na fresta das duas. Quando ela cai na fresta das duas, automaticamente ela já cai na telha que está embaixo, que ela tem a sobreposição. Essa telha sobrepõe a essa aqui, então dessa maneira não vaza. E como ele tem esses frisos aqui, toda a água que cai aqui, ela não tem como vir para a lateral, ou seja, para cair nessa outra fresta aqui. Ela acaba escorrendo nesse friso aqui e já cai na telha de baixo, né? Por isso esse tipo de telha não tem vazamento e não há necessidade de colocar a tira de manta, igual coloca em talbilha. Bom, como você pode ver, aquele lado ainda não foi coberto, né? Ontem à tarde não conseguimos finalizar a cobertura dele. Com isso eu encerro esse vídeo. Como eu sempre falo, continue pegando a visão, tem muita coisa para você dizer por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.